Minecraft, mas se eu ver a cor vermelha o vídeo acaba. Bem, isso vai ser fácil, não tem muita coisa no Minecraft que é vermelha, né? Bom que a gente é nosso aqui do lado de uma vila, pra gente encontrar um diamante, que é nosso objetivo. Será que aqui tem um ferreiro? Ferreiro, ferreiro... Só tem comida. Um cogumelo, ah não!